A Comissão Parlamentar de Inquérito realiza agora perguntas ao empresário Carlos Wizard, apontado como um dos membros do gabinete paralelo. Ele faz uso do habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal e não responde aos questionamentos dos senadores. Antes do depoimento, os senadores aprovaram a convocação de suspeitos de integrarem o esquema de corrupção que teria tentado desviar dinheiro da compra de vacinas pelo Ministério da Saúde. Na semana que vem, os senadores ouvem mais uma vez o deputado Luiz Miranda, além de Roberto Dias, ex-diretor da pasta, e do deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara. No discurso de abertura do depoimento, Carlos Wizard negou a existência do gabinete paralelo. A minha disposição de servir o país, combatendo a pandemia e salvar vidas, faz com que eu seja acreditado de pertencer a um suposto gabinete paralelo. Eu afirmo aos senhores, com toda a veemência, que jamais tomei conhecimento de qualquer governo paralelo. Durante todos os questionamentos direcionados ao empresário pelo relator da comissão, o senador Renan Calheiros, a resposta foi a mesma. Senhor senador, vou permanecer em silêncio.